A vida do pregador Pregadores rasos e secos pregam sermões sem poder para auditórios sonolentos. Todos nós precisamos de modelos para viver. Aprendemos pela observação. Quando seguimos as pegadas daqueles que percorrem as veredas da probidade, visamos aos objetivos de uma vida bem-aventurada, porém, quando seguimos os modelos errados, colhemos-os. Amargos frutos de uma dolorosa decepção. São referenciais e marcos balizadores em nosso caminho. Eles são como espelhos para nós. Quando miramos o espelho, vemos-nos a nós mesmos. O espelho nos mostra quem somos e aponta-nos onde precisamos melhorar a nossa imagem. O espelho possui algumas características que lançam luz sobre a vida do pregador como um referencial para a igreja. em primeiro lugar, o espelho é mudo e nos mostra quem somos. Não pelo som, mas através da imagem. Ele não discursa, ele revela. Não. Alardeia, reflete. Assim deve ser o pregador. O seu sermão mais eloquente não é o sermão pregado do púlpito, mas aquele vivido no lar, na igreja e na sociedade. Ele não prega apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Não prega apenas com palavras, mas sobretudo com vida e com exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Ou com acento grave ou com acento grave ou com acento grave, ou com acento grave em segundo lugar. O espelho deve ser limpo. Um espelho emba. Sado e sujo não pôde refletir a imagem com clareza. Quando o pregador vive uma duplicidade, quando usa máscaras vivendo como um ator, quando fala uma coisa e vive outra, quando há um abismo entre o que professa e o que pratica, quando os seus atos reprovam as suas por cento e cinquenta e oito Hernandes Dias Lopes. Palavras, então ficamos confusos e decepcionados. Um pregador impuro no púlpito é como um médico que começa uma cirurgia sem fazer a sepsia das suas mãos. Ele causará mais mal do que bem. Em terceiro lugar, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo. O conveixo distorce e altera a imagem. Precisamos ver no pregador um exemplo de vida ilibada e irrepreensível. O pecado do Helioder é mais grave. Mais hipócrita e mais danoso em suas consequências. Mais grave porque os pecados do mestre são os mestres do pecado. É mais hipócrita. Porque ao mesmo tempo em que ele combate o pecado em público, ele o pratica em secreto. Ao mesmo tempo que condena nos outros, capitula-se a sua força e o abriga no coração. É mais danoso em suas consequências porque o Helioder, ao pecar contra um maior conhecimento, sua queda torna-se mais escandalosa. Quanto maior uma árvore, maior é o estrundo da sua queda. Quanto mais projeção tiver um Helioder, maior será a decepção com o seu fracasso. Quanto mais amada for uma pessoa, maior poderá ser a dor se ela destruir com as suas próprias mãos o referencial em que ela investiu toda uma vida para nos ensinar. Finalmente, o espelho precisa ser iluminado. Sem luz podemos ter espelho e olhos que ainda assim ficaremos imersos em trevas espessas. Deus é luz. Sua palavra é luz. Sempre que um Helioder afasta-se de Deus e da sua palavra, a sua luz apaga-se e todos aqueles que o miravam como um alvo, ficam perdidos e confusos. Os mourões que sustentam os valores da sociedade estão caindo. As cercas estão se afrouxando. Os muros da nossa civilização estão quebrados e as portas de proteção e liberdade estão queimadas a fogo. Estamos expostos a toda sorte de influências destrutivas, porque os nossos referenciais estão fracassando. A crise avassaladora que atinge a sociedade, também alcança a igreja. Embora estejamos assistindo a uma explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, não temos visto a correspondente transformação na sociedade. Muitos pastores, no afã de buscar o crescimento de suas igrejas, abandonam o genuano evangelho e se rendemam a vida do pregador 159. Ao pragmatismo prevalecente da cultura pós-moderna. Buscam não a verdade, mas o que funciona, não o que é certo, mas o que dá certo. Pregam para agradar os seus ouvintes e não para levá-los ao arrependimento. Pregam o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Pregam um outro evangelho, um evangelho antropocêntrico de curas, milagres e prosperidade, e não o evangelho da cruz de Cristo. Pregam não todo o conselho de Deus, mas doutrinas engendradas pelos homens. Pregam não as escrituras, mas as revelações de seus próprios. Pregam os corações. O resultado desse semi-evangelho é que muitos pastores e pregadores passam a fazer do púlpito um balcão de negócios, uma praça de barganhas, onde as bênçãos e os milagres de Deus são comprados por dinheiro. Outros, passam a governar as ovelhas de Cristo com dureza e rigor. Encastelam-se no topo de uma teocracia absolutista e rejeitam ser questionados. Exigem de seus fiéis uma obediência subserviente e cega. O resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e de padrões. A crise teológica e doutrinária deságua na crise moral. Nessa perda de referenciais, muitos helioderes têm caldo nas armadilhas insidiosas do sexo, do poder e do dinheiro. A crise moral na vida de muitos pastores brasileiros tem sido um terremoto avassalador. Muitos ministros do Evangelho que eram considerados modelos e exemplos para suas igrejas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto